Mesmo sem beijo Merecer, morreu pra eu viver Na rua de cruz, tamanha dor Sofreu por mim, foi por amor O Cordeiro calado, por mim se fez pecado Na sexta-feira faleceu, mas ao descer o dia reviveu Ele está vivo, vivo Filho de Davi, autor da minha fé Estrela da manhã, homem de Nazaré Cabeça da igreja, conselheiro fiel Videira verdadeira, caminho do céu Rei dos reis, noivo amado, Senhor dos senhores Meu advogado, o todo poderoso, a verdadeira luz Vencendo a cruz, seu nome é Jesus Ele está vivo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Ele vive em mim Era quase meio-dia, a terra inteira escureceu O véu do santuário por inteiro se rompeu Está consumado em alta voz, Jesus bradou Entre você o Espírito loupar e aspirou Maria se aproxima do sepulcro a chorar Viu um jardineiro e logo foi lhe questionar Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconhece o que era Cristo Quando eu libero, não me acha mal Abonhe, Ele está vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Porque Ele vive em mim é Cristo Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive em mim é Cristo Eu posso crer no amanhã Eu posso crer no amanhã Mas eu pensei Mas eu pensei Eu pensei Eu pensei Que a minha vida Está nas mãos Tu não é Jesus Que eu vivo Que eu vivo está Que eu vivo está Eu posso crer no amanhã Eu sei Que eu vivoá Que eu vivo escondi pra eu não pecar contra ti Senhor meu Deus querem seduzir meu coração oferecendo a glória deste mundo mas eu nasci pra tua adoração a minha vida é obra de suas mãos a força que há em mim vem de ti Senhor o meu chamado vem do seu coração aonde eu piso tem sua permissão o que eu posso cumprir sem o teu querer o que eu posso fazer sem o teu agir rejeito a vaidade que houver me uso eu sou teu instrumento eu louvo mas quem liberta é Deus eu prego mas quem salva é Deus eu oro mas em cura é Deus sou apenas instrumento dele eu enfrento mas quem vai na frente é Deus eu luto mas quem vence a batalha é Deus toda honra que existir toda glória que houver é somente do Senhor pertenço a Ele a minha vida é obra de suas mãos a força que há em mim vem de ti Senhor o meu chamado vem do seu coração aonde eu piso tem sua permissão o que eu posso cumprir o que eu posso cumprir sem o teu querer o que eu posso fazer sem o teu agir rejeito a vaidade que houver me uso Deus eu sou teu instrumento eu louvo mas quem liberta é Deus eu prego mas quem salva é Deus eu oro mas quem cura é Deus sou apenas instrumento sou apenas instrumento dele eu enfrento mas quem vai na frente é Deus eu luto mas quem vence a batalha é Deus toda honra que existir toda glória que houver é somente do Senhor nos faltos da terra te louvarei por onde eu for te exaltarei te adorarei me uso a Deus eu sou teu instrumento eu louvo mas quem liberta é Deus eu prego mas quem salva é Deus eu oro mas quem cura é Deus sou apenas instrumento dele eu enfrento mas quem vai na frente é Deus eu louvo mas quem salva é Deus toda honra que existir toda glória que houver é somente do Senhor pertenço a Ele é somente do Senhor 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 Amém. Consola, me ensina o caminho, faz da minha vida, manhã na escuridão, levanta minha voz, nesta geração eu quero ser cheio de ti. Espírito de Deus, vive em mim, Espírito de Deus, arde em mim, que o primeiro amor de novo queima em mim. Espírito de Deus, flua em mim, Espírito de Deus, arde em mim, que o seu poder e sua presença permaneçam em mim. És a minha rocha inabalável, minha fortaleza, meu refúgio. Conduz a minha vida em teu caminho, que brilhe a tua luz no meu olhar, que eu diminua, que tu cresças em mim. Que minha vida veja o teu poder, me ajuda nas minhas fraquezas, eu não quero errar contra ti. Totalmente dependente eu sou. Ouça a minha oração. Espírito de Deus, flua em mim, que o primeiro amor de novo queima em mim. Espírito de Deus, flua em mim, que o seu poder e sua presença permaneçam em mim. Arde em mim, arde em mim, arde em mim, que o seu poder e sua presença permaneçam em mim. Espírito de Deus, que o primeiro amor de novo queima em mim Espírito de Deus, Espírito de Deus Que o Seu poder e Sua presença permaneça em mim Permaneça em mim, Senhor Viva em mim, arde em mim Confesso que meus dias não têm sido fáceis Às vezes penso, não vai suportar meu coração Mas ao dobrar os meus joelhos em adoração Eu encontro meu socorro, minha salvação Naquele que é poderoso Eu me levanto e enfrento o inferno Eu troco fogo guerreando em oração Não vou sozinho combater essa batalha É Deus quem vai na frente esmagando o leão Levantarei uma bandeira de adoração Hoje, diante do nada, uma certeza eu tenho Quando me sinto fraco, forte, eu sou Quem me garante é o meu Senhor Quando eu me iluminho em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta com sua forte mão E eu vencerei E eu vencerei Levantarei uma bandeira de adoração Hoje, diante do nada, uma certeza eu tenho Quando me sinto fraco, forte, eu sou Quem me garante é o meu Senhor Quando eu me iluminho em oração Deus me exalta com sua forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me iluminho em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta Se eu sou pequeno, meu Deus grande é Deus me exalta com sua forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é Deus me exalta com sua forte mão E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me iluminho em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta Aleluia Aleluia O vento tão forte A minha fé quer derrubar São grandes as ondas Senhor, preciso da Tua mão Pra me ajudar Por cima das águas Eu vou andar Em cima das águas Irei caminhar Irei caminhar Se o meu olhar Eu não tirar de Ti Por cima das águas Eu vou andar Em cima das águas Irei caminhar Irei caminhar Subediente Eu ouvir A Tua voz Não deixe Que a noite Vem escurecer O Teu olhar O Teu olhar Somente ouça A voz Do Mestre Que está A Te chamar Por cima das águas Eu vou andar Em cima das águas Irei caminhar Irei caminhar Se o meu olhar Eu não tirar de Ti Por cima das águas Eu vou andar Em cima das águas Irei caminhar Se obediente Eu ouvir Eu ouvir A Tua voz Senhor Eu vou pra Te encontrar E todo medo Eu vou enfrentar Por cima das águas Eu vou andar Se obediente Eu ouvir Eu ouvir A Tua voz Somente a Tua voz A Tua voz A Tua voz Vejo os sinais Dos tempos Anunciar O fim dos dias Vejo o vinho Da Babilônia Embriagando As nações Ouço a voz Do céu Clamar Que é tempo De temer Santificar-se Ao Senhor E de não Se conformar Eis-me aqui Senhor Cumpra em mim O Teu querer Eu atento A Sua voz E não vou Me corromper Eis-me aqui Senhor Com coragem Irei vencer Tua palavra E a verdade Em mim vão Prevalecer Eu sou Geração Eleita Coração Inconformado Não me calo E não cedo Ao reino Da Babilônia Eu sou Geração Eleita Coração Inconformado Me levanto Neste tempo Contra o reino Da Babilônia Geração Eleita Coração Inconformado O valente Neste tempo Contra o reino Da Babilônia Geração Eleita Coração Inconformado O valente Deste tempo Contra o reino Da Babilônia Daniel 5 e 25 Até que é o parzinho Foste pesado Na balança Encontrado Em falta Contados Foram os seus dias Sim A grande Babilônia Chegará ao fim Igreja Santa Os dias são difíceis Mas mantenha-se de pé Pois seu futuro É glorioso Chegará o dia Que as forças Deste mundo De joelhos Cairão Diante Do nosso Senhor Que virá Buscar a sua igreja Eu sou Eu sou Geração Eleita Coração Inconformado Não me caro E não cedo Ao reino Da Babilônia Eu sou Geração Geração Eleita Coração Inconformado Me levanto Neste tempo Contra o reino Da Babilônia Geração Eleita Coração Inconformado O valente Deste tempo Contra o reino Da Babilônia A Babilônia Geração Geração A Babilônia E não cedo A Babilônia O valente Deste tempo Contra o reino Da Babilônia A Babilônia Geração Deste tempo A Babilônia Geração Já está no tempo, vai chegar o momento A igreja preparada está pra esse acontecimento Já chegou a hora de ir morar na glória A igreja preparada está pra receber sua vitória Pois ele breve vem santificar, o noivo breve vem santificar É tempo de se preparar, pois neste grande dia toda a terra abalará O Espírito já te santificai, é o tempo do fim, santificai A trombeta chorará, anunciando que a igreja Cristo levará Ele vem, rompendo sobre as nuvens do céu Ele vem, buscar aquele que foi fiel Ele vem, e toda unidade vem O Senhor ressurgir, retornar com poder Ele vem, e todos os joelhos lhe dobrar Ele vem, e toda língua confessará Que Ele é o Senhor, que Ele é Rei dos reis que voltou pra cumprir a promessa que fez Já chegou a hora de ir morar na glória A igreja preparada está pra receber sua vitória Pois Ele breve vem santificar, o noivo breve vem santificar É tempo de se preparar, pois neste grande dia toda a terra abalará O Espírito já te santificai, é o tempo do fim, santificai A trombeta chorará, anunciando que a igreja Cristo levará Ele vem, e toda unidade vem Ele vem, rompendo sobre as nuvens do céu Ele vem, buscar aquele que foi fiel Ele vem, e toda unidade vem O Senhor ressurgir, retornar com poder Ele vem, todos os joelhos lhe dobrar Ele vem, e toda língua confessará Que Ele é o Senhor Que Ele é Rei dos reis que voltou pra cumprir a promessa que fez Ele vem, Ele vem Ele vem, e toda unidade vem Ele vem, e toda unidade vem Ele vem, e toda unidade vem Ele vem, e todo um joelho lhe dobrar Ele vem, e todos os joelhos lhe dobrar Ele vem, e toda língua confessará Que Ele é o Senhor, que Ele é Rei dos Reis Que voltou pra cumprir a promessa que fez O Senhor, que Ele é Rei Quando me lembro das recordações Como em um filme de amor Sinto em mim uma grande emoção Olhando na cruz Meu Mestre Jesus, gravado pelos pés e mãos Pedindo a Deus perdão Pra quem o condenou Mas quando eu me lembro Das recordações Como em um filme de amor Sinto em mim uma grande emoção Olhando na cruz Meu Mestre Jesus, gravado pelos pés e mãos Pedindo a Deus perdão Pra quem o condenou O maltrado crucificou Quem é que pode ser tão puro como Ele Que deu o amor mesmo a quem causou dor Que ao perdido deu saída Fez a morte e vir a vida Ele fez e ainda faz só por amor Quanto me lembro Quanto me lembro Pedindo a Deus perdão Pedindo a Deus perdão Pra quem o condenou O maltrado crucificou Quem é que pode ser tão puro Quem é que pode ser tão puro como Ele Quem é que pode ser tão puro como Ele Ele deu o seu amor mesmo a quem Ele causou dor E ao perdido da saída Faz a morte e vir a vida Ele ainda faz por amor Quem é que pode ser tão puro como Ele Ele, Ele deu o seu amor mesmo a quem Ele causou dor Que ao perdido Ele da saída Ele faz a morte e vir a vida Ele fez e ainda faz só por amor 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 Não limitar a fé no mundo aqui É ver além da morte e vida Louvar a Deus enquanto existir É administrar a eternidade A eternidade, a vida Não vou ligar Se alguém pensar Que eu não existo nesse mundo Não vou ligar Pois eu já sei Minha vida vale mais que o mundo A vida é mais que aparência Viver não é coincidência Em cada dia que se morrer Em cada rosto se revela o poder O brilho da glória de Deus A vida é mais que aparência A vida é mais que aparência Viver não é coincidência Em cada dia que se mostra vou louvar A glória eterna do meu Deus Não limitar a fé no mundo aqui É ver além da morte Viver não é coincidência Louvar a Deus enquanto eu existir É administrar a eternidade A vida Não vou ligar Se alguém pensar Que eu não existo nesse mundo Não vou ligar Pois eu já sei Minha vida vale mais que o mundo A vida é mais que aparência Viver não é coincidência Viver não é coincidência Em cada rosto se revela o poder O brilho da glória de Deus A vida é mais que aparência A vida é mais que aparência Viver não é coincidência Em cada dia que se forma vou louvar A glória eterna do meu Deus Eu vou louvar A glória eterna do meu Deus Eu vou louvar A glória eterna do meu Deus No seu quarto de joelhos Você falar com Deus Vencer é mais difícil Que eu pensei Esse mundo de gigantes Você sentiu ninguém Olha e se vê Sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça Uma promessa Você tem Não importa Quão pequena Seja a tua fé Os montes Você vai Movimentar Então sonha Confia Se levanta Se levanta E vai Lutar Coragem Deus te chamou Para vencer Está no seu DNA Acredite Você vai chegar lá Coragem Para vencer Para vencer Tem que lutar O fim O mundo Reconhecerá O seu valor Deus te fez Para brilhar Neste mundo Neste mundo de gigantes Você se sentiu ninguém Olha e se vê Olha e se vê Sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça Sua promessa Você tem Não importa Quão pequena Seja a tua fé Os montes Você vai Movimentar Então sonha Então sonha Confia Se levanta E vai Lutar Coragem Deus te chamou Para vencer Está no seu DNA Acredite Você vai chegar lá Coragem Para vencer Tem que lutar O fim O mundo Reconhecerá O seu valor Deus te fez Para brilhar Não deixe o medo De parar O seu Deus É bem maior Não deixe a dor Limitar Deus acredita Em você O que para o homem Não tem jeito Isso sim É impossível Com Deus Com Deus Você pode Conquistar Coragem Deus te chamou Para vencer Está no seu DNA Acredite Você vai chegar lá Coragem Para vencer Para vencer Eu tenho que lutar No fim O mundo Reconhecerá O seu valor Deus te fez Para brilhar Deus te fez Para brilhar Você vai chegar lá Pegui Eu tenho que ir Quando me derrubi Para vencer Eu tenho que ir